Olá pessoal, este é o Daicast Channel e neste vídeo nós vamos ver este Ford Capri 1983, é um Mark III, feito pela Norev na escala 1 para 18. Então fique comigo até o final deste vídeo, nós vamos fazer uma análise deste carro e não se esqueça também de se inscrever caso você ainda não seja inscrito, de deixar seu like, seus comentários, compartilhar este vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí, vamos lá! O Ford Capri 1983, que era um carro médio para os padrões europeus, compacto para os padrões americanos. Este carro foi produzido pela Ford europeia, se tornou um sucesso, foi um carro que começou no final da década de 60 e foi até o final dos anos 80, se não me engano até 1986. Este modelo é um de 1983, que é da série 3, que é o Mark III. É uma série logo depois daquele modelo vermelho que eu mostrei, feito pela Rey na escala 1.66. E era um carro bastante resolvido, era um carro muito bem resolvido, porque além de ter um porte médio para os padrões europeus, era um carro com características bem esportivas, também tinha um desempenho muito bom. As motorizações deste carro variavam bastante, de 4 cilindros até motores V6. No caso deste, é um V6, que é um 2.8 com injeção eletrônica. Este carro foi produzido na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália também e, se não me engano, na África do Sul. Foi vendido em vários países do mundo e foi vendido também nos Estados Unidos como Mercury. Nos Estados Unidos ele era vendido como Mercury Capri. E lá, naquela época, ele começou a concorrer um pouco com o Mustang II, porque foi justamente na época da crise do petróleo, em que o Mustang deu uma encolhida, virou aquele modelo que a gente já viu numa outra análise, feito pela Greenlight, aquele Mustang II, que era um carro de porte muito parecido com esse. Nesse caso, o Capri ficou um carro de porte muito parecido e motorização também parecida. Esse motor era feito, era o Cologne V6, que era um motor feito em Colônia, na Alemanha. Posteriormente, a Ford acabou parando de importar esse carro da Europa, mas continuando com o nome numa versão Mercury do Mustang da década de 80, que era aquele Mustang com linhas mais retas, do que eles chamam de Fox Body, que é a plataforma Fox. Esse carro é uma mistura de Fastback com Hatchback, tanto que ele tem a tampa traseira, que é uma terceira porta, e tem um desenho que lembra um pouquinho o desenho do Maverick, tanto que o designer dele era americano. A miniatura é feita pela Norev, que é uma empresa francesa, que faz miniaturas de muito boa qualidade, normalmente de carros europeus. Existem alguns poucos carros americanos feitos pela Norev. Um modelo que eu já mostrei anteriormente, mas também é de um carro europeu, é aquele Sinka, que é um Xambor muito parecido com os que nós tivemos por aqui. Esse modelo do Capri tem como características várias partes móveis, detalhes muito caprichados, bem refinados, dobradiças bem feitas, forrações, todas as características do carro original muito bem reproduzidas. Eu pude fazer uns comparativos entre a miniatura e fotos do carro real da internet e vi que realmente tudo é muito bem reproduzido nessa miniatura. A Norev realmente tem um capricho muito grande nos produtos que ela faz. Aqui na frente do carro, o detalhe aqui do encaixe do capô, que é muito bom, do realismo dos faróis. Na câmera não dá para mostrar tão bem quanto dá para ver ao vivo aqui. Realmente a qualidade dos detalhes é muito boa. Os limpadores aqui são peças bem delicadas, os retrovisores também estão bem reproduzidos, não tem nada grosseiro, não tem rebarba, não tem nada. Então, esse ressalto aqui no capô não é um scoop, não tem abertura nem nada, é apenas um ressalto mesmo que existia já nesse modelo do Capri a partir da série 2. A primeira coisa que nós conseguimos ver aqui nesse modelo é o realismo que existe nos detalhes dele. Frente do carro, os faróis, a grade, o lema da Ford aqui está feito com um realismo muito grande. chega a ter o mesmo brilho que o emblema original dos carros da Ford tem. Esse spoiler dianteiro, o para-choque com essas duas setas, as polainas, as garras, a placa. Então, todos esses detalhes aqui desse carro estão feitos com muita riqueza de detalhes, com ajustes muito bem feitos. Todos os encaixes são muito bons. O detalhamento dessa grade é muito bom também. Detalhe dos pneus, do cofre do motor, das laterais internas aqui do paralama, aqui essa parte do cofre, os reservatórios que estão feitos aqui, o radiador, aqui os cabos, os filtros, os dutos aqui dentro. Então, tudo nesse carro é realmente muito bem feito. É um capricho muito grande com que a Norev fez essa miniatura. Um outro detalhe interessante também é com relação aos faróis, que não tem aquelas marcas de encaixe. Então, eles têm um bom realismo sem terem aquelas marcas que muitas vezes aparecem em outros modelos de outros fabricantes. Aqui no cofre do motor, alguns detalhes a mais aqui dos reservatórios, dos fluidos que existem no carro. Nesse caso é um V6. O filtro de ar aqui, o sistema de injeção aqui em cima, com esses dutos, os cabos, aqui são muito bem detalhados. Olhando aqui de perto, a gente percebe isso com mais detalhes. Inclusive, esses batentezinhos que tem aqui na lateral dos paralamas, que não é todo fabricante que faz. Antena que é feita com uma simulação do pedestalzinho da antena, com ela recolhida, o que não é um detalhe ruim, muito pelo contrário, é um detalhe muito bem feito, porque além de estar bem reproduzido, não é uma peça frágil que vai quebrar. O grande problema das miniaturas com muitos detalhes é que quanto mais detalhes, mais peças frágeis demandam mais cuidado. Esses cabos aqui do canto, o detalhe do radiador, as dobras do radiador, os vincos, a tampa do próprio radiador aqui, e as dobradiças do capô, que foram feitas ao mesmo tempo robustas e delicadas. Não foram feitas aquelas peças grosseiras. Muitas vezes nós vemos em alguns fabricantes umas dobradiças que são grosseiras demais, até tiram todo o realismo da miniatura. Às vezes a miniatura é bem feita, mas você abre o capô e percebe que a espessura daquelas dobradiças estraga a qualidade dos detalhes. Na lateral do carro, nós podemos perceber a riqueza dos detalhes é muito boa, o desenho das rodas, inclusive são rodas com desenho muito parecido com o modelo que foi lançado no Escorte Nacional. Então, alguns detalhes desse carro são bastante lembrados nos modelos nacionais da época. Esse contorno ovalado aqui da janela, isso foi uma herança dos modelos anteriores do Ford Capri, tanto do começo dos anos 70 quanto da Série 2. Essa lateral desse Capri é basicamente a lateral do Capri 2, que é aquele vermelho que eu mostrei na escala 1.66, mas o resto do carro teve uma modernização. Essas faixas na lateral aqui com o Injection, que são faixas adesivas, lembram um pouco, para quem conheceu, em 1984 foi lançada uma série especial do Corcel 2 que chamava Cinco Estrelas. Inclusive, quem fazia propaganda na época era aquele ator e comediante, o Miele, o falecido Miele. Então, existiam o Corcel e a Belina. O Corcel e a Belina eram feitas em duas cores, basicamente, ou um prata ou um verde, parecido com o verde jade, mas um pouco mais para um verde militar metálico. Era uma cor bonita, um tom bonito de verde, que vinha com rodas diferentes, e vinha uma faixa prateada e uma faixa vermelha na lateral, mais ou menos nessa altura. Então, nada se cria, tudo se copia. Essas polainas também, dos para-choques, lembram bastante as do Corcel 2 e do Del Rey, nacionais, foram detalhes também adotados em carrocerias daqui. E esses pretos acetinados aqui em volta das janelas, também foram detalhes adotados nos modelos da Ford dos anos 80, principalmente, que nós tivemos aqui. Detalhe desse retrovisor, que é muito bem feito, dentro de uma proporção, uma peça delicada, ruim de uma peça assim, que é fácil de quebrar, mas o bom é que o detalhamento dela é muito bom. Uma saneta também, uma peça à parte, bem encaixada. Os encaixes das portas, do capô, da tampa traseira, são todos muito bons, não tem nada desalinhado, nada desajustado, não tem aqueles vãos enormes de um lado e pequenininhos do outro. Está tudo muito bem feito, de acordo com o que a miniatura tem de ser. Essa faixa prateada aqui embaixo também dá uma esportividade para o carro. No interior do carro, aqui pela porta do motorista, dá para perceber que a Norev teve todo um cuidado para reproduzir esse interior. reproduziu aqui o carpete do assoalho. A pedaleira ali está muito bem feita, é um carro mecânico, três pedais estão bem ali, bem distintos. O volante tem bem aquela característica de volante dos carros da Ford dos anos 80. Quem conheceu os Ford nacionais dos anos 80, como por exemplo o Skort, o Del Rey, posteriormente os Ford dos anos 90, vai lembrar que algumas características são bem parecidas. Não que o painel seja igual, que o volante seja igual, mas alguns contornos, alguns detalhes, as cores, as texturas, lembram bastante daqueles carros da época. A manopla do câmbio aqui também está feita com um realismo muito bom. A estampa do estofamento aqui com esse xadrez, que era bem característico dos carros da época. Esse encosto aqui que rebate. O volante também está muito bem reproduzido com esses três raios. Ele esterça as rodas. As janelas aqui são fixas. Isso dá um detalhe bastante rico na miniatura. O ruim disso é que é um pouco mais difícil de abrir as portas. Inclusive, ajuda a reforçar a moldura da porta, já que essa moldura abre com a porta. Esse não é um carro cujo vidro abaixa e deixa a porta totalmente livre. É um cupê mesmo. Então a moldura fica aqui presente. A forração da porta também é muito bem feita, com a estampa aqui acompanhando a carroceria. Descansa braço, alavanca da trava. Está tudo muito bem feito, bem reproduzido nesse carro. Assim como essa moldura aqui da janela traseira, com esses padrões pretos, bem característico dos esportivos da Ford europeus dos anos 80. Quem se lembra, por exemplo, dos Scorch XR3, provavelmente vai lembrar de detalhes muito parecidos com os desse carro. Mais detalhes aqui do interior do carro. Padrão xadrez aqui dos bancos. A manopla do câmbio, que é muito bem feita. O console central, controles, o rádio, os instrumentos do painel, que são muito bem feitos. A tampa do porta-luvas, nesse caso, é fixa. E a saída de ar aqui, circular no campo. E um detalhe interessante, o cinto de três pontos aqui na coluna B. Muito bem feito mesmo nesse carro. Aqui a traseira do carro, dá para ver que a tampa é muito bem alinhada. Os emblemas aqui, que são bem parecidos com os reais mesmo. A fechadura do porta-malas, que é estampado no metal. Emblema da Ford. Spoiler traseiro, que ficou também muito bom. Com o limpador traseiro e o lavador traseiro aqui em cima. Essa traseira do carro também ficou muito bem feita em detalhes. Também a riqueza de detalhes é muito grande. Essas lanternas lembram muito as lanternas do Escort, da primeira geração. Que nós tivemos aqui. Foi lançado em 83, que eram lanternas caneladas. A única diferença é que elas iam até a lateral. Mas essa lanterna com padrão tricolor, vermelho, com a ré branca e a seta laranja, é bem padrão europeu. Tanto que os nossos carros aqui seguiram muito esse padrão europeu. Os carros americanos normalmente tinham a lanterna toda vermelha. Detalhe do escape duplo. Saídas de escape são muito bem feitas. Placa traseira aqui, a tampa aberta, né? Que carpete aqui, tanto no porta-malas quanto no tampão. Um detalhe bacana desse tampão. E ele levanta também e limita bem o tampão verdadeiro do carro. Banco traseiro, encosta dividido ao meio. Também carpetado aqui no fundo. Acabamento muito bom mesmo desse carro. Parte de baixo do carro, muito bem reproduzida nesse modelo da Norev. Os escapes aqui nós podemos perceber que são muito bem feitos. Com os silenciadores, a textura, a cor. Não tem rebarbas. A base desse carro, que é um monobloco. Aqui a base do motor, o câmbio, o cardan. Esse carro é um tração traseira, né? Com suspensão de feixes de mola na traseira. E mola helicoidal na frente. Essa suspensão é funcional. E o acabamento da miniatura é muito bom. Dando uma nota para esse carro, ele realmente merece um 10. A Norev é uma marca que faz modelos de uma qualidade superior. E dentro dessa qualidade superior, ela fez um trabalho muito bom com esse carro. Com o nível de detalhamento, nível de refinamento, acabamento de primeira qualidade. Pintura muito boa. Então, todos os detalhes dessa miniatura realmente não fazem feio mesmo. É uma miniatura que se passa por um carro de verdade num diorama, sem dificuldade nenhuma. E para quem gosta dos modelos da Ford, inclusive desses carros europeus, é um carro bem interessante. Para nós não é um carro muito conhecido, Ford Capri. A não ser para quem conhece carros ou quem procura na internet, que dá para ver bastante. Realmente é um carro bem interessante. Recomendo bastante para quem gosta desses modelos, não só dos da Norev, como dos modelos da Ford. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as visualizações. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Agradeço a todos os inscritos pelos 2 mil inscritos, por ter passado essa marca no vídeo anterior. Por todos os comentários feitos aí no canal. Deixe também seu comentário aí embaixo a respeito do que você achou do carro, achou do vídeo. E não se esqueça também de clicar no sino para as novidades que vêm por aí todas as semanas. É isso aí então. Muito obrigado e até o próximo vídeo.